Existe uma grande mentira que é dita por muitas pessoas e essa mentira é sobre a lei da atração. É uma farsa que leva as pessoas para o buraco e você pode sair extremamente prejudicado se não souber de tudo que eu vou revelar no vídeo de hoje. Eu sou Cíntia Brunelli e hoje eu vou explicar por que boa parte de tudo que se fala sobre lei da atração é uma grande mentira que pode te prejudicar profundamente. Então você precisa prestar muita atenção. E eu te convido a se inscrever no canal porque tem muito conteúdo vindo por aí. Segundo a lei da atração, os iguais se atraem, mais ou menos como um imã. A lei da atração é como um espelho. Você reflete no seu externo aquilo que você é por dentro. O externo é apenas um reflexo da nossa vibração interna. Você interage apenas com coisas que correspondam com a sua vibração. Para você entender melhor, vamos colocar assim. Se você é alguém que tem baixa autoestima, você não vai atrair coisas que te tragam boa autoestima. Ao invés disso, você vai atrair situações, pessoas e lugares que são compatíveis com a vibração da baixa autoestima. E aqui começa o problema que eu quero falar no vídeo de hoje. Ao entender que o universo é um espelho, isso traz a suposição de culpa. Ao entender que o seu interno projeta a sua realidade externa como se fosse a projeção em uma tela de cinema. Então se você cria algo que não é bom, isso seria sua culpa. Se algo indesejado está acontecendo, se tem qualquer coisa desagradável na sua vida, é porque você seria culpado por isso. Porque você não está vibrando positivo. Só que veja a pressão que isso coloca. Essa culpa gera uma atmosfera infernal na sua vida. É um pesadelo. Se você faz tudo para melhorar uma situação na sua vida e ela não melhora, ela não vai embora, ou ela acaba até piorando, você entra em um tipo de tortura. Por pensar, meu Deus, que raios eu estou fazendo de errado? Por que isso está acontecendo comigo? Se eu estivesse fazendo tudo certo, isso não estaria acontecendo. Você usa todas as ferramentas que você consegue imaginar. Você trabalha o subconsciente, você faz tratamentos, você faz afirmações positivas, faz exercícios de gratidão e mesmo assim você ainda traz experiências negativas. Mas existe uma explicação, existe um motivo e é sobre isso que eu quero falar nesse vídeo. Aqui eu poderia dar uma explicação simplista, que seria dizer que se algo na sua realidade é indesejado, isso corresponde a algo não curado dentro de você, como uma ferida profunda. Existe algo a ser curado e isso não é mentira. Pode haver sim algo a ser curado em você, mas não é sobre isso que eu quero falar no vídeo de hoje. Eu quero trazer uma explicação muito mais profunda. A lei da atração é muito mais complexa do que isso. Quando você vem para este plano de realidade, você se torna dois pontos de perspectiva. Você é, ao mesmo tempo, um eu eterno, ou eu maior, ou eu superior, que é a sua alma imortal. E ao mesmo tempo você é, a sua projeção nessa dimensão física, que se torna um eu físico, um eu material. Você é, ao mesmo tempo, dois pontos de perspectiva. O eu superior e o eu material. Ao vir para esta vida, o aspecto maior de você, que é esse eu eterno, ele não desaparece. Você não deixa de ser alma para então virar matéria. E essas duas perspectivas estão ambas sujeitas à lei da atração. A lei da atração está respondendo às duas. E você vai passar por coisas na sua vida que são um reflexo de ambas as perspectivas. Aqui está o problema. Pela perspectiva do seu eu maior, do seu eu superior, aquilo que você precisa, pode não ser o mesmo da sua perspectiva material. Vou dar um exemplo para você entender. Imagine que você, nessa existência, enquanto eu material, você quer viver um grande amor. Você quer um relacionamento. Você quer se casar. Você quer um namorado. Mas, na sua vida, só aparece traste. Só aparece angústia. Pois existe um motivo. Quando o seu eu material deseja amor, o seu eu superior pode atrair situações opostas ao amor. Para te fazer perceber o que o amor não é. Para então você entender o que o amor é. Para que, então, você possa conseguir amor. O seu eu maior, o seu eu superior, atrai para a sua vida situações que não se parecem nada com o amor. E assim, por contraste, você percebe o que o amor realmente quer dizer. O problema é que, quando nós conhecemos a lei da atração, nós nos contamos uma história de que, se nós estivermos usando a nossa mente e as nossas emoções corretamente, então, nada que seja indesejado deve acontecer. E, se acontecer, é porque existe algo dentro de nós que precisa ser mudado ou precisa ser curado imediatamente. E, se nós fizermos isso, a situação ruim vai mudar ou vai desaparecer. Nós temos resistência ao que está acontecendo. Se nós julgamos essa coisa como sendo uma experiência ruim, e essa resistência nos faz sofrer. Só que o que acontece é que existem certas situações que são julgadas como ruins pelo nosso eu material, mas que são exatamente o que nós precisamos para evoluir espiritualmente, para amadurecer. Existem também muitas missões que o nosso eu maior decide ter antes de vir para esta vida. Imagine que o seu eu superior decide, ao vir para esta vida, que ele quer entender sobre a liberdade. E, aí, ele vem para esta vida através do seu eu material, passando por diversas experiências de aprisionamento. E, aí, ele não entende por que tudo isso está acontecendo. O seu eu material não entende essas experiências de aprisionamento. Mas, o seu eu superior está obtendo o conhecimento de entender sobre a liberdade. E isso é bem fácil de entender. Basta olhar a história de outras pessoas. Nós vemos que vários seres humanos, que se tornaram iluminados, passaram por vidas muito difíceis. Vidas dificílimas. Mas, todo aquele sofrimento trouxe também um grande amadurecimento, até chegarem à iluminação. Então, se você tem algo desagradável na sua vida, isso não necessariamente quer dizer que você está fazendo algo errado com as suas vibrações. Talvez seja exatamente aquilo que você precisa para evoluir, para expandir a sua consciência. Talvez o que esteja te acontecendo seja um diamante bruto, que ainda precisa ser lapidado. Talvez pareça algo ruim pela perspectiva do seu eu material. Mas, muito bom pela perspectiva do seu eu superior. Entenda, eu não gosto da ideia de dizer que tudo está acontecendo, porque é para estar acontecendo. Eu não gosto dessa visão, porque isso pode ser usado como uma grande desculpa para se esquivar das suas responsabilidades. Em vez da pessoa se responsabilizar pelos seus próprios erros, ela diz, Ah, não, tudo aconteceu assim, porque era para ter acontecido desse jeito. Mas, o lado oposto também não é saudável. Não é saudável querer ter um controle obsessivo de tudo, querendo controlar toda a realidade, como se nada de ruim pudesse acontecer. Se não, isso significa que você falhou, e você deixou a sua vibração cair. Talvez uma situação ruim não seja a sua culpa. Talvez ela seja uma forma de te ajudar a expandir a sua consciência e a amadurecer. Então, pare de se sentir tão culpado. Você não tem como saber o que deveria ou não deveria ter acontecido. Nós vivemos nesse universo baseado na lei da atração, mas a lei da atração não é tão simples. Talvez o que está acontecendo agora era para estar acontecendo. Então, o que eu gostaria que você fizesse agora é pensar sobre como você pode aproveitar o que está acontecendo, ao invés de resistir e continuar dizendo que não deveria estar acontecendo. Se você chegou até aqui, escreve nos comentários a frase, Existe um motivo para tudo. Existe um motivo para tudo. Toda semana tem vídeo novo aqui no canal para destravar a sua vida. Então, eu preciso muito que você se inscreva para não perder os próximos conteúdos. Inscreva-se aqui no canal. Eu quero muito te ajudar, mas eu preciso que você permita ser ajudado. E a forma como você pode permitir essa ajuda é simplesmente assistindo aos vídeos. Já são centenas de vídeos gratuitos aqui no canal. Eu vou deixar aqui uma playlist para você clicar e saber mais sobre como você pode usar o poder da sua mente para mudar a sua vida. Até!